Oi gente, mais um vídeo e eu tô fazendo arte aqui gente, eu fui lá em cima na rua pegar a terra, eu peguei essa terra não, areia, fui pegar essa areia ontem, é resto de areia sabe, da construção daqui da minha casa, tava lá em cima e aí acabou, e ela ficou lá né, e aí nasceu alguns matos em cima e tal, aí ontem eu fui lá e peguei um pouco de areia ó, e aí eu não tinha uma peneira daquela lá de pedreiro, eu procurei pra comprar, até no dia que eu fui comprar uma outra colher de pedreiro, só que em lugar nenhum eu achei a peneira, aí eu peguei esse negócio aqui, esse abafador que eu não vou usar mais, não vou usar mais na cozinha então, eu peguei pra peneirar isso daqui, tô improvisando aqui gente, sabe pra que que eu vou usar essa areia? Pra fazer vaso, vaso de cimento, ó, já até abri um buraco aqui ó, mas aí não tem problema porque eu não vou, ó, um buracão aqui ó, eu não vou usar isso aqui mais, isso daqui eu vou usar pra, é nova, mas eu vou usar pra peneirar cimento, areia, pra quando eu for fazer minhas coisinhas de cimento né, e isso aqui eu já tinha separado pra plantar alguma coisa, então já passei um pouco de areia aqui também, mas não rendeu muito, então esse aqui foi a melhor opção. A areia tá bem úmida porque tem chovido né, esses dias, aí eu tô peneirando, eu vou fazer bastante vaso gente, porque se eu for comprar os vasos que eu preciso, não tem condição, o vaso tá muito caro e não dá. Eu vou pegar um saco de cimento desse aí pra mim usar, e eu quero fazer muitos vasos de cimento, muitos. É vaso pra horta, vaso pra planta, muitos vasos eu vou ter que fazer aqui em casa, então, eu vou, e hoje eu tô afim de fazer uns vasinhos de cimento. Eu já tentei uma vez aqui gente, deu errado, porque eu não me atentei muito a massa, eu fui fazendo a massa a olho, e isso é um erro né, a massa ela tem um, não sei porque que eu fiz aquilo gente, a massa ela tem uma, uma regra né, tem a quantidade certa. A areia tá pesada, tá molhada, úmida né. Então, mas agora eu vou prestar atenção, vou fazer certinho as medidas que tem que ser feito, que é pra os meus vasos saírem bem firmes e me dar condição de plantar aí, minhas coisas. E vou comprar uma, uma peneira de pedreiro, aquelas lá né, de, aquelas redondonas lá de pedreiro, vou comprar uma pra mim, vou deixar aí porque na hora que eu quiser peneirar minha, minha massa, meu cimento, minha areia, e até vaso de barro gente, tô apaixonada pelos vasos de barro, eu tava vendo uns tutoriais, e aí eu vou, e aqui gente, o que eu mais tenho é barro. Então eu vou usar só o cimento, vou gastar só o cimento né, quando eu for fazer de barro. Aí eu vou precisar da peneira, ai doeu meu braço, vou precisar da peneira pra poder peneirar o barro né. Todo esse, esse resíduo que tá sobrando aqui ó, que são pedrinhas da areia, todo esse resto aqui ó, eu vou separar pra mim fazer um vaso, e usar todas essas pedrinhas aqui, pra, pra, esse vaso vai ficar bem rústico. E eu não vou perder nada gente, eu paguei uma fortuna nessa areia aqui, fortuna mesmo, é brincadeira não. Então nem as pedrinhas eu vou perder. E primeiro porque eu gosto do rústico né, e ele vai ficar lindo, todo bem rústico, então... Eu vou, depois eu vou limpar essa areia aí, tirar essas raízesinhas que tá no meio delas, pra pra mim poder fazer. Tive que comprar essa nova ó, porque a minha que eu trouxe na mudança eu não achei ainda, a minha outra, a minha que eu trouxe tem um cabo de silicone, é bem confortável ela, mas eu não achei, mas essa daqui também é boa ó. Já tenho bastante, eu já, faz tempo que eu tô aqui fazendo isso aqui gente, eu já tô com o balde ali, já todo peneirado, aí eu vou peneirar esse daqui, que daí na hora que eu for fazer, eu não tenho que ficar parando pra peneirar né. Ninguém merece. Então já deixo toda prontinha. Nossa, me dá uma agonia gente, se eu pego na areia sabe? Deixar o buraco pra lá, ó, pra não ficar caindo coisas maiores. Vou fazer uns vasos pra suculentas. Agora que eu vou rebocar a minha casa, eu vou precisar de muitos vasos de planta, muitos gente, você não tá entendendo né. Por isso que eu fiz a minha casa desse tamanho, porque eu quero montar uma floresta dentro dela, então filha, vai ter que ter muito vaso. E se eu for comprar gente, vai dar lá pra uns 5 mil reais ou mais de vaso, então... Eu não tenho esse dinheiro pra vaso não. Aí eu mesma ponho a mão na massa e faço. Quero fazer umas gamelas de barro, gente. Vou colocar aqui em casa. Então... Vou colocar aqui em casa. A areia da minha obra não chegou ainda. Eu acho que hoje eu não vou ligar pra moça trazer. Fiquei de avisar pra ela quando a rua tivesse seca. E eu vou deixar... Não vou avisar hoje. Deixa ela... Semana que vem ela me entrega. Lá pra segunda ou terça. Sei lá. Deixa a rua secar bem, porque daí... Pra você andar, tá de boa a rua, entendeu? Só que na hora que o caminhão pesado sobe, gente, aí ele desliza, entendeu? Quem mora em rua de chão aí sabe como é que é, né? Tem um monte de areia aqui, ó. Nesse aqui. Aí depois eu vou aproveitar tudo isso aí. O salzinho tá aqui, gente. Deus abençoe que faça só o dia inteiro. E daí seca bem a rua, né? Eu não sei até que horas eles entregam. Eu não sei até que horas eles entregam. Pelo fato da areia tá pesada, ela não passa rápido, sabe, gente? Eu tenho que dar uma esfregada com a colher assim, ó. Só colher aqui também, gente, vai ficar pra mexer com cimento, areia. Já deixo separadinho essas coisas, porque daí na hora que eu quiser eu já tenho. Vou fazer vasos lindos, gente, vasos enormes. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, tem cada vaso 400, 600 reais. Tem uns vasos que eu acho lindo. 400, 450, 300 reais. Gente, não tem condição. Eu não tenho coragem nunca de dar um beiro desse no vaso. Então, meu bem, a gente faz. Não tem problema. A gente põe a mão na massa, que eu sou dessas. Aqui, ó. Eu não sei se precisa, bom, apesar que cada um sabe disso, né? A pessoa tem que valorizar seu trabalho, né? A pessoa tem que valorizar seu trabalho, seu produto. Então, eu não tenho o que falar, né? Se eu não posso comprar, então, eu fico na minha e eu vou e faço o meu. Eu só acho um absurdo, né? Mas fazer o que, né? Mas fazer o que, né? O que que não tá absurdo hoje em dia, né? Cada um sabe do seu produto, então. Coloquei com o meu potinho cheio. Coloquei com o meu potinho. Coloquei com o meu potinho. Coloquei com o meu potinho. Eu tenho vontade de fazer, gente, uma gamela assim, ó, sabe aquelas gamelas do Nordeste? Tem a boca assim, ela é rasa, só que ela é aberta assim, grandona, quero fazer uma daquela pra plantar suculenta, gente, acho assim maravilhosa. Então, vamos lá. O vaso que eu for fazer com essa areia aqui, gente, ó, essa daqui, que eu tô colocando aqui, ó, ele vai ficar um vaso maravilhoso, muito rústico. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pausar aqui e já volto. Oi, amores. Oi, amores. Voltei aqui. Terminei. Terminei de peneira toda. Agora, agora eu vou colocar aqui no meu potinho. E eu vou já me organizar pra mim começar a fazer meus primeiros vasos, eu tenho pressa. areia. A areia aqui já úmida. Ai, que maravilha, gente. Ai, que maravilha, gente, mexer com massa. Amor. Amor. Eu vou limpar aqui. Eu vou limpar aqui. Vou fazer isso aqui com mais... Acho que o meu primeiro vaso, gente, vou fazer aqui com vocês. E se eu errar, vocês também vão ver. Tá bom? Beijo, gente. Até mais. Tchau.